MÚSICA 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 O Santos do time da pirata, o Santos do time do amor, o Santos do time da pirata, o Santos do time do amor. O Santos do time da pirata, 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 o Santos do time da pirata. É ruim, é ruim, sua puta! É ruim, é ruim, é ruim! É ruim, é ruim! Mas não! Não não, caralho! Não não, porra! Vamos, caralho! 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 A CIDADE NO BRASIL A gente vai esperar que a sua hora vai ser rar É, eliminados, é, eliminados, é, eliminados Flávio, Flávio, Flávio Galinha preta, pode esperar que a sua hora vai chegar, caralho Esse time é gigante, caralho, esse time é gigante A sua hora vai chegar É o campeão, dos campeões são todos queridos Do coração